Meu nome é João Lucas, tenho 28 anos, sou natural de Bela Vista do Paraíso. A torcida pode esperar de mim muita vontade, muita raça, muita determinação e vamos junto aí. Meu nome é Felipe Machado, tenho 24 anos, sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Torcedor pode esperar muita vontade, muita determinação e muito comprometimento aí. E aí torcedor celeste, se inscreve no canal, que é o Cruzeirão Cabuloso. Bora reconstruir. Tchau.